Fala aí rapaziada, chegando a mais um dia do meu projeto de 90 dias, é o dia 82º. São 82 dias treinando consecutivamente, estou muito próximo dos 90 dias completinhos. E pra você que curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça, bora pro vídeo. Dando início aos trabalhos, eu comecei com o supino inclinado fazendo a progressão de carga. Deste exercício eu fiz 4 séries de 8 a 12 repetições e o próximo exercício foi o crucifixo inclinado. Esse exercício é excelente pra você que está querendo rasgar o seu peitoral. Desse exercício eu realizei 4 séries de 10 a 12 repetições em cada uma delas. Observem a minha execução que maravilha. Enquanto eu tento gravar este áudio, um arrombado fica pisando no acelerador da sua lata velha estragando meu áudio. Dando continuidade no meu treino de peitoral, eu estou realizando o fly inclinado com halteres. Rapaziada, chego até aqui, não se esqueça de me seguir, curtir e comentar muito essa bagaça. Olha a trabalheira que dá pra gravar um áudio. Deste exercício eu realizei 4 séries fazendo 10 repetições em cada uma delas. E pra finalizar, lá vem ele. Eu adoro fazer este exercício, é o supino declinado com barra. O supino declinado é um dos melhores exercícios que tem pra fazer a progressão de carga. O motivo é a posição que você está pra executar o movimento. Isso favorece muito o aumento da carga. Desse exercício eu realizei 4 séries fazendo de 10 a 12 repetições em cada uma delas. E dando início ao meu super treino de ombros, eu comecei realizando uma super tri set. Eu comecei realizando com halteres de 7 quilos, depois eu pulei para o halter de 5 quilos, finalizando com o meu halter de concreto que tem aproximadamente 4 quilos. Vejam aí, o pump é cabuloso garantido. Neste super treino eu realizei 3 séries, todas até a falha, porque foi todas com progressão de carga. Dando sequência eu comecei com o desenvolvimento com barra. Como eu já estava muito inspirado, eu comecei metendo 15 quilos de cada lado. E os meus ombros já estavam completamente detonados. Já neste exercício eu realizei 3 séries e fazendo todas de 12 a 15 repetições em cada uma delas. E a cada série a dificuldade ia aumentando. Fechando com chave de ouro o meu super treino de ombro, eu coloquei a elevação frontal com haltero. Chegando ao último exercício do meu treino de ombros, eu realizei a elevação frontal com haltero. Cheguei nesse exercício chorando com aquele pump destruidor nos ombros, mas a força já estava quase se exaurindo. E para finalizar eu realizei o tríceps mergulho para fazer uma ativação, porque amanhã é dia de tríceps. No dia de amanhã eu realizarei um treininho completo de tríceps para dar aquele foco no músculo e deixar ele cabuloso. Deixar um baita tríceps gigante. E para você que chegou até aqui, um feliz ano novo, uma boa passagem de ano. Não se esqueça de me seguir e deixar o seu comentário.